Luz das estrelas, laço do infinito, gosto tanto dela assim. Rosa, amarela, voz de todo grito, gosto tanto dela assim. Oi, gente! Hoje eu estou num lugar especial aqui da Granja Viana, aliás, do miolo da Granja Viana. Dá uma olhadinha nessa casa, olha o ar de fazenda, o ar de chácara, o ar rural que a gente tem aqui. Uma delícia! Tá vendo a mata? Olha o entorno da casa. E tem uma coisa muito especial pra mostrar. Casa de hóspedes, acredita nisso? Eu queria morar aqui, viu? De verdade. Vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha até com a dor. Esse imenso e desmedido amor, vai além de ser de que for. Esse cantinho aqui agora que eu vou te mostrar, merece uma pausa pra olhar com calma. Vem cá, vem! A moldura. A gente batendo papo, conversando. Ó a moldura. Baixa quando tiver frio, levanta quando tiver calor gostoso. Rústico, charmoso, de muito bom gosto. Uma casa que vale a pena a experiência de viver e de morar e de conhecer também. Vem comigo que eu vou te mostrar mais, vem! Eu não poderia deixar de mostrar a entrada da casa. Aqui a gente já consegue perceber a identidade dela, né? A beleza, o cuidado, porque ela foi planejada e decorada, né? Vem cá conhecer comigo. Eu tô aqui pra mostrar a amplitude da casa, a configuração dela. Ela é um pouco térrea, com alguns desníveis, eu posso dizer assim, né? É interessante. Aqui você tem a área de jantar, a sala de jantar, com a cozinha. Aqui a gente vai pra suíte principal. Aqui tá toda a sala. Olha o pé direito dessa casa. Mas eu tenho que chamar a atenção de vocês. É pra rusticidade absolutamente charmosa e de bom gosto. É uma casa de artistas, né? Então, é... Não tinha como ser diferente. Gente, é muito bonito aqui. Vamos ver? Aqui a sala de TV, junto com uma suíte. Que fica aqui. Percebe a vista? Olha a vista da janela desse quarto. A casa é toda assim, toda rodeada com essa mata, toda rodeada com esse verde. Com essa atmosfera de fazenda, bonita, calma. Rosa, amarela, voz de todo grito, gosto tanto dela assim. Esse imenso e desmedido amor vai além de ser de que for. Vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do Equador. Esse imenso e desmedido amor vai além de ser de que for. Passa mais além do céu, de Brasília, traço do arquiteto. Gosto tanto dela assim. Gosto de filha, música de preto, gosto tanto dela assim. Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha voz do Iguaçu, o Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Esse imenso e desmedido amor vai além de ser de que for. Vai além de onde eu vou, do que sou, do que sou, do que sou, do que sou, do que sou.